Fala Aventureiros! E não é que deu certo a nossa reforma? Estamos nos preparando aqui para a gente sair, já carregamos o camper, né? E o que você está falando sobre o camper, rapaz? É de uma mulher que me deu, acabou de me dar um beijo. Bom, gente, então é isso. A gente vai... Pra onde que a gente vai ver? A gente vai sair do princípio, vai dar uma foto, testar o camper aí e ficar... Na verdade, a princípio era pra gente ir pra Florianópolis, depois mudamos pra Arraial do Cabo, depois choveu, muita chuva, muita chuva, previsão e a gente resolveu ficar aqui por perto. Isso, é isso aí. Então bora! Agora sim, tudo prontinho pra gente pegar a estrada. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou... Deixar você aí, hein? Jamais! Como que ficou tudo por dentro. Bora lá! Nós paramos aqui numa cidade vizinha, seguindo a estrada aí, a gente vai pra Ubatuba, por enquanto a gente não mudar de ideia, né? E eu tô esperando aqui o Douglas, a gente parou aqui no Inmetro, na cidade de Mojiguassu, pra gente regularizar a documentação da caminhonete, né? Por conta do camper agora ficar aqui atrás, a gente tem que fazer uma alteração no documento, então isso, né? É um pouquinho burocrático aí, a gente tem que vir no Inmetro, fazer vistoria, né? Pra eles poderem, então, deixar legalizado aí certinho. Então, estamos aguardando aqui um pouquinho, tomara que não demora. Olha o tempo lá fora como tá. Paramos aqui no choque de Caraguá, porque ela esqueceu a cobertura. Tudo sabe pra mim, olha que beleza. Ela esqueceu a cobertura, nada, não tem nem lençol, nada. Mas, ela vai ter que comprar um pouco. Tá friozinho, esfriou um pouquinho, a gente ainda não chegou no nosso destino, né, amor? Onde nós ia mesmo? Mas é parar em... Não, nós vamos parar em São Sebastião. É, mas passador. A gente parou aqui em Caraguá porque esquecemos o edredão. Não me culpa. Não. A polícia é bem ali, olha, e nós paramos aqui. Acho que não vai ter problema. Qualquer coisa a gente sai. Vamos lá. Bom, gente, então agora bora atacar, né? Ó, comprei uma pizza. Chegamos tarde aqui, veio de fazer comida, vamos comer uma pizza. Ah, bateu uma preguicinha. Que horas são agora? Quase 10 horas, né? É. Quase 10 horas da noite, aí a gente meio que desanimou de cozinhar, né? Eu, na verdade, né? Porque ele só come. Bom dia. Bom dia. Ó, o Sobradonte. A gente tá de frente pra cá da PM, da Polícia Militar. Aqui de São Sebastião. Foi bem tranquilo, super sossegado. Eu fico um pouquinho de medo. Qualquer barulhinho eu acordo. Acordei com o carro, passava uma formiga ali do lado, eu já acordava. Mas ele dormiu bem. É, eu não... Ela fica com medo, tá? É que tava ventando, tava balançando bastante essa noite. É, mas passava a moto, aí passava... As pessoas viam, né? Falavam assim, nossa, olha que legal. Eles ficavam falando sobre o que que devia ser aqui. Tipo, aqui deve ser a cama, aqui deve ser... Várias pessoas. E agora nós vamos comer o que sobrou de ontem. E ele já fez o roteirinho nosso. É, já mudamos... Mudei tudo o roteiro que nós ia pra... Voltando pro lado do rio. Mas agora nós vamos pra... Pro norte aqui. É, tem um monte de prainha lá. Praia do... Não sei o que pequeno, não sei o que grande. Praia do cabelo largo. Cada cabelo gordo. É, olha o negócio. Mas vamos comer então, né? Porque ele fica me enrolando. Bora comer. Olha só onde nós passamos a noite. Aqui em São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Frente de uma pracinha. Uma vista maravilhosa. Estamos sentindo as outras praias. Aqui em um quartel do APM. Está em todas as cidades do estado de São Paulo. Olha aqui. A minha loira. Está fazendo... Uma geralzinha aqui. Isso. Vai limpando a casinha, ó. Deixar tudo certinho pra gente já pegar a estrada de novo. Isso aí. Na verdade? E aí está. A nossa casinha. Olha o local. Primeira praia. Gente, essa praia tem um nome esquisito. Como que chama mesmo? Praia do Baracassaba. Baracassaba, isso. Então a gente vai dar uma conferida aqui. Conhecer rapidinho. A gente veio até o limite, ó. Daqui não passa mais carro. E agora a gente vai entrar ali, conhecer, ver qual é a dessa praia, né homem? Olha lá a nossa casa, onde fica. Hoje ela fica na praia, em frente à praia Paranauê. Não é Paranauê. Como é que fala? Você esqueceu, né? E vamos despedindo aqui dessa lugarzinha, onde nós já viemos visitar, porque nós temos outros lugares pra ir. Nossa segunda parada. A gente viu aqui uma movimentação e já resolvemos parar aqui pra conhecer, pra registrar também. Parece que é um lugar que nós teremos uma visão bem bacana. Então bora lá. Vamos subindo. Olha o lugar que eu estou. Olha a visão. E aí? Minha pança. Minha pança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nossa passagem aqui por São Sebastião Nós estamos chegando na praia Toque Toque Grande E parece que tem o Toque Toque pequeno, né? Isso, vamos ver É isso, vamos conhecer então mais essas duas praias aqui de São Sebastião Bom, aqui é a praia Toque Toque Grande E segundo o meu digníssimo esposo É uma praia de tombo É, não é... Não é, não é... Essa daqui é a praia de tombo, igual a Paraguá, sim Uma parte do Paraguá Dá pra vir pela ONU É, homem, você é o maior praieiro Então, que tem Tem de tudo de praia É que a outra era bem retinha Essa daqui você vai fazer que não é Ela já tem um tombo igual a praia de Marcha de Sá E agora já estamos chegando no Toto Toque Pequeno Ó, aqui tem bastante quiosque Bem movimentada O dia tá muito bonito hoje Graças a Deus Aqui também é praia de tombo, né? Olha É um pouco mais perigosa E a areia também Ela já não é tão fina, né? Ela é um pouco mais grossa Do que as praias anteriores aí que nós fomos Tem bastante gente também, né? Bem lotadinho Bom, a gente tá conhecendo, obviamente Passando pra registrar um pouquinho aí Mas... A gente tá procurando uma Agora que dê pra gente ficar mais de boa Ui, que gelado Curtiu um pouquinho aí E aqui eu acho que não vai ser Essa praia que a gente tá procurando O que você acha? Ah, essa praia aqui Vamos pegar uma mais tranquila, né? Vamos pra próxima, então? A gente tá passando, registrando Não deve pra ver qual que é a melhor praia mesmo É, é, é Pra gente ficar hoje Vamos embora É isso aí, então Bora lá pra próxima praia Bom, nós chegamos aqui, então Na praia de Boiçucanga A gente vai conhecer um pouquinho aqui Filmar também O que que acontece, pessoal? Aqui, as praias, tá vendo? Tudo você tem que ir atravessando Assim, nenhuma praia aberta Assim, a ponto de você passar com o carro Na rua, na avenida E avistar a praia Ela fica toda Fechada por casas Por muro Aí você tem que pegar essas vielas aqui Pra conseguir ter acesso, né? E agora, então A gente tá saindo aqui de São Sebastião E vamos seguir sentido Maranduba É isso? É isso Vamos passar pro Caraguá Caraguá a gente não quer ficar Uma cidade maior Aqui de São Sebastião, pessoal Eu gostei bastante Ali, as primeiras praias que a gente foi Achei muito linda As três primeiras Depois pra lá Como chama? Não sei o que Grande Toque-toque grande Toque-toque pequeno Nada demais Os outros aí Já começa a ser praia de tombo Com areia mais grossa Aí também Boiçucanga também Eu tinha ido lá 28 anos atrás Eles constroem Na beira da praia Assim é que você não chega Tem umas vielinhas Pra você chegar na praia Tipo assim, você tá andando ali na avenida Passando com o carro ali Você nem se sente na praia Porque é tudo fechado Com casas, construções Você nem vê o mar Aí você tem que parar o carro Pegar uma viela Igual a gente mostrou ali pra vocês Pra conseguir chegar Não é Não achando legal Não é bonito Não é bonito E vão com a gente Então Se inscreve no canal Se não é inscrito Segue a gente no Instagram Também estamos no Kawai Começamos a movimentar um pouquinho E aí E aí E aí E aí